Toma na que cavara, toma na que cavara Só a truquinha ela pede estudar, mas sai Avança, avança, avança Vai maldinho, tá loucona de bala Eu fiz o jet Tá vendo que ótimo, beleza então? Acabou de chegar aqui a Laga Maralina PT que já tá começando aqui E é isso aí, última jet do ano Vai tá sorteando jet ski Vai tá acompanhando tudo aí, beleza? Então fica com o vídeo aí, deixa o like, comenta, compartilha Então é isso aí, a gente vai tá mostrando tudo pra vocês aí Só na aveira Hoje os carros aqui veio com pesado mesmo E quem tá aqui? Então é isso aí Então é nós que manda, tamo junto Já deixa o like, comenta, compartilha E é nóis Mostrar os patas saindo Porque hoje o trem vai Vai É pato ou gânse isso aqui? Até os patos É pato ou é gânse isso aqui? Tá saindo, ó Porque hoje o trem vai Porque hoje o trem vai ser foda, ó Tá tudo indo embora A galera tá tudo ali, ó Olha lá É pato? O que que é isso aqui? É pato? Eu acho que é pato Se fosse gânse, escorria, né? Os bichos hoje... A diversão dele era no lago Hoje é aqui, ó Bora, a galera tá chegando ali, ó Lotado já Tá? Como sempre Jetpart É bem diferenciado, né? Vocês mesmo sabem, hein? Acompanha aí, eu, hein? Então vamos Vou gravar mais Que é nóis que manda Tamo junto, fiote Então é isso aí, fiote A galera já tá chegando aqui, ó Se liga As monstras Olha o tamanho Olha aí Grava ali é marra, tá lá Bora botar pra moer Que hoje tem, hein? Fila gigante Então é isso aí, fiote Nós já chegou aqui na entrada do lago Aqui, ó Lotado Se liga O povo revistando ali Olha quem que aparece Salve aí, fiote É nóis Olha o butinão Veio de butinão Hoje moleque Calça jeans Cadê o cinto? Cinto, eu esqueci Vamos lá E o tênis? Você ganhou uma butina, mano Só é Meu pai me prestou a butina dele Barrei até a mão De a botina do velho Aí é sim Ficou chegando aqui, ó Tem mais galera Vindo aqui as revistas Lá na entrada Mas é nóis O cara vem pra gente Pra fazer academia Vai morrer Vai morrer E aí Tem mais Vindo Tinha Vindo O que é isso? 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 O que é isso?